Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e esse Psiconutri com CUT, que é o que todo mundo mais quer ver, todo mundo mais espera. Eu sou Thais Araújo, psicólogo e nutricionista, e aqui está a CUT, que dispersa apresentações. Não trocamos de roupa de um vídeo para o outro. Estamos no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo tempo, com a mesma roupa, viu? Acabou um vídeo e começamos o outro, viu? Você é muito boba. Bom, o que a gente vai falar hoje, o tema de hoje é a CUT, que é nascida e criada no Rio, não sabe andar no Rio de Janeiro, GPS não funciona e nada dá certo. Então, assim, ela está aqui olhando para mim, porque esse canal é para a gente falar um pouco mais da nossa vida, apresentar um pouco mais... Nossa vida não, né? Minha vida, né? Vocês estão vendo aí? Nó, minha vida, né? Apresentar um pouco mais da gente para você. Então, CUT... Você consegue explicar esse fenômeno que é andar de carro com você? Consigo. Eu chego em todos os lugares muito rápido. O problema é só acertar o caminho. Isso. Gente, ela é nascida e criada no Rio de Janeiro, ela entra no carro... Eu tenho um problema de direcionamento, de me localizar. É grave o problema. Não consigo. Vou explicar qual é o problema. Ela entra no carro, eu, em geral, estou fazendo alguma coisa, se eu pego no celular... Não, ela, em geral, não. E abaixo a cabeça... Se eu pego e abaixo, eu vou, vai, CUT, vira a direita, vira a esquerda, e se eu me distraio e abaixo a cabeça para o celular, a gente para no recrame, em Vargem Grande, porque ela traça uma reta e vai embora. Não interessa para onde a gente vai. Então, assim, hoje é para contar uma história. A gente estava viajando na Alemanha e aí estávamos ali com o GPS... Não foi culpa minha. Ele falou que não foi na direita. E aí, né, Dorn left, ela entrou... Dorn left, ela right. Sei lá, tudo faz. Não, Dorn, tudo faz. Não, Dorn, tudo faz, ela right. Então, quando tudo faz, que lado que era, ela pegou e entrou no trilho do trem. Mas... E aí, estávamos nós e, de repente, sabe aquela cena de filme na lanterna? O carro de polícia não seria ligado com o que está acontecendo, né? Por quê? Porque ela errou com o GPS. A mesma coisa é, ela é conhecida como Rio by Night, porque você entra no carro para ir para o destino, porque você não conhece o Rio de Janeiro inteiro, né? Fora isso, quando nós nos conhecemos, nessa época, eu nem estávamos juntos, né? Tem uns 13 para 14 anos. Ela frequentava uma pizza que era no pé da ladeira de casa. Aí ela me convidou. Vamos, Thaís, para a pizza comigo? Vamos. Eu morava no bairro vizinho. Ela simplesmente tinha que subir a ladeira e chegar em casa. Como eu estava com ela, ela ia deixar no bairro vizinho em casa. Não, Rio by Night, dava carona para São Conrado, Barra, Le Bon, Ipanema. Ela era tipo avamparadora. Ela adora, ela entra no carro. É porque eu gosto de dirigir. É isso. Ela entra no carro e vai sem rumo, sem direção. Uma música, então, nem se fala. Então, assim, é impossível andar de carro com ela. Eu sei todas as ruas do Rio de Janeiro. E quem é que leva a culpa? Ela. Claro. Porque se ela está dirigindo, eu não posso nem contemplar a paisagem. Ela está sempre, você não tem contemplação de paisagem, mas ela está sempre do celular. Porque se ela vai contemplar a paisagem, que ela vê o ponto só, imediatamente ela pega o celular e faz eu parar. Eu vou dar devagar. Cara, parece que eu sou a frenética na luz. Você. O que eu faço é compartilhar conteúdo com vocês. Simplesmente isso. Mas é difícil entender uma pessoa que não sabe sair de um bairro para o outro dentro da própria cidade. Não, eu não sei. Só que eu sei que foi em um lugar errado. Não sabe. Jamais chegou. Eu tenho problema de me perder. Tem três lugares no Rio de Janeiro que ela sabe, e eu não vou citar, para não fazer propaganda dos estabelecimentos. Inclusive, antes da pandemia, eram praticamente os três restaurantes que ela frequentava. Porque até a casa de amiga, ela erra. Ela consegue errar. E é uma coisa que, assim, você não entra no carro na expectativa de chegar num lugar. E Rio de Janeiro tem trânsito. Então, você entra, está tudo ótimo, curte. A gente escolhe a playlist, começa a ouvir uma música e tal. E ela não chama lá. De repente, para de ser chata. Vai acabar o vídeo. Acabou o vídeo. Acabou este casamento. Casou ser acusada de celular. Mas, em resumo, dá para o seguinte. Aí entra e está super legal. Ou ela dorme. Ela dorme. Isso, é verdade. Se o trânsito estiver meio assim, aproveita para dar um cochilinho. Carrinho em barra. Ela dormiu a Alemanha inteira. Ela só acordou por causa do trilho do trem que sacudiu. Está falando da Autobahn. Mas, enfim, resumindo, você espera chegar num lugar, você entra no carro. Se você se distrai, se você olha para um lado, então, eu sou prazer. GPS vivo. Se você quer andar com a CUT, você tem que conhecer o lugar. Porque, senão, adeus, saudades, você perde tempo, você para em tudo que é lugar. E o vídeo hoje é perguntar sobre... E fica na minha companhia, entendeu? Desfrutando da minha companhia, do meu carro, da minha música, que é um prazer. Isso é maravilhoso. Mas isso na rotina, quando você sai de lugar... Agora fala que eu dirijo bem pra caramba. Dirige. Quer dizer... Não, quer dizer não. Alto lá. Não. Dirigir bem, né, desfrutar das funções da direção é boa. Ser prudente é outra. Nesse caso, quem dirige bem sou eu. Muito péssima. Péssima. Praticamente um playboy no volante. O trabalho todo mundo é algo assim. O vídeo não era esse. Tá bom, eu vou pro assunto. Tá bom, eu não consigo... Só não podem me ultrapassar. Gente, eu não consigo ir até a Barra da Tijuca sem voltar num racha. Eu não consigo subir a serra. É que não pode me ultrapassar. Dentro do carro, você já tá entendendo. As pessoas me provocam, tudo em mim. Então eu vou botar mais um detalhe que não era pra entrar nesse vídeo. O meu carro, eu emprestava pra ela ir pra terapia. Tá quase uma hora. A gente mora no Jardim Botânico. A terapia era no Jardim Botânico. Eu achava que era uma gentileza por causa da vaga que meu carro é pequeno. Olha, vocês já estão entendendo. Eu recebi uma cartinha do Detran me convidando. Eu ia perder a minha carteira por causa das idas dela terapia. Não é bonito isso, não é lindo. Quem tá ouvindo esse vídeo, não siga essas recomendações. Mas assim, de um tudo, ela fez com o meu carro. Por aí, vocês imaginam. Então dominar a direção, ela domina. Mas dirigir bem pra mim, são outros 500. Então é isso aí. O dia de hoje era no trânsito Rio by Night, dirigindo com a CUT. Meu nome é GPS. Então não esqueçam de... Segue o canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho. Eu apaguei com o dedo aqui. Quantas vezes ela vai ter que ler isso? Eu apaguei. Memoriza. Beijo. Até o próximo vídeo.